Música Mais uma oportunidade, agradecer ao presidente, um modesto, a torcida pela confiança E vamos trabalhar, trabalhar forte no dia a dia, para estar em forma o mais rápido possível Poder fazer o que eu mais gosto, que é estar dentro de campo com meus companheiros jogando Música A preparação dele, em primeiro lugar, tem que ser muito cuidadosa Porque ele ficou um ano basicamente em clubes onde ele infelizmente não se firmou E agora ele estava há dois meses e meio sem treinar Então nós vamos ter que tomar um cuidado para evitar toda e qualquer tipo de leção Fazendo uma preparação Eu estava quase dois meses e meio parado Treinando sozinho, mas não é a mesma coisa que fazer um treino desse com um grupo já Então acredito que daqui para frente é só melhorar a parte física, o condicionamento Vai dar tudo certo, se todos quiserem Eu creio que ele acredita no que ele pode A gente está dando esse voto de confiança E é um garoto que vai ter o período necessário para que possa novamente resgatar aquilo que ele tem de melhor Que é o trabalho dele, é o bom domínio de bola, é a boa qualidade técnica Aprendi bastante com a vida Então espero só coisas boas, alegria Mas dá tudo certo, tenho fé que vai dar tudo certo Música 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 Música